Transisaki Passivista Pluma Daqui a pouco está chegando em Foz do Iguaçu É isso aí, saindo aí o Foz da Moamba Opa, quer dizer, Iguaçu Desembarcou aqui o pessoal Esse aqui tinha a pintura da Pluma de fato Só que repintaram com as desagregadas E aqui no Sul, Green Bus São Paulo Rapaz Para Foz do Iguaçu Tá bom, ele tem barulho de ver, com isso mais Então pronto é isso E aí E por aqui finalizo Obrigado pela sua presença Um forte abraço Nos vemos na próxima E valeu Tchau Isso Carolitos e militos Muito bom Cascavel Mais um saindo Vai que lado É hoje o tempo Vamos usar um pouquinho E aí 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 Então tá aí Transisac A serviço da pluma E aí A faz o Iguaçu BH Chega Cascavel 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 E aí Então eu acho que não precisa de empresa, mas eu acho que é diversificado Pra superar a outra lá, assim, né? Aí dizem que o Google, que ele sabe, dizem, ele falou que... Que o... Será que você é neta, ou que o parente só atuado? Ele não ama... O negócio dele tem que ver, o que ele sabe. É um pouco mais difícil, né? Não, não sei, mas eu acho que é um pouco mais difícil Olha, olha, aqui embaixo, olha... Olha, olha... Mistura, olha... Deixa eu separar as duas coisas... Ela se porta, olha, que ele tem que... o rapaz da moral em uma galera aqui em peso aqui gravando tirando foto e dando um show aqui para a gente e abraço e é já desembarcou rapidamente brigar foto tá que tá indo bem pessoal tá indo bem e para Florianópolis não e um banana aqui deixando a tela aí e 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 aí Legenda por Sônia Ruberti